...que é o fórum índice do lado de Portugal, os fórum numeradores, muitas inscrições. Então, assim, a pacificação, primeiro tem de um meio a uma pacificação. Não dá nem para fazer uma avaliação, tá? Eu acho que para fazer uma avaliação, a gente tem que ter um mínimo humano e a gente vai avaliar como é que não está, como é que não está, né? Mas eu acho que o que se passa para a Índia é uma visão, assim, muito sensacionalista, né? Ah, tirou, foi de paralelo, entrou a polícia e estamos lá, eu queria, não estamos. Não estamos, tá? É assim, a sua relação com a cidade, com o esfalto, com, assim, ir para o nome, para pegar uma coisa, sair na boca, fora da comunidade, não sei se a gente está mudando, assim, a forma na que as pessoas olham, porque sempre é esse tipo de divisão, né? Se você é outra comunidade, as pessoas nos falam, você acha que está mudando? Não. Isso nunca é sustinho? Sim, sem dúvida, existe, né? Principalmente para uma comoderação com a população negra, né? Principalmente, mas, assim, com a vida da UPPzinha ou alguma coisa, por enquanto não muda nada. É tudo uma questão de educação. Tudo uma questão de educação. Das pessoas virem, né? Agora, existe um acesso maior para as pessoas? Até existe. As pessoas de fora da comunidade se sentem mais seguras de vir? Se sentem, existe um número muito maior de estrangeiros? Existe, mas já existia um número grande de estrangeiros, especificamente nessa comunidade. Já vi. Agora, existe um acesso maior para as pessoas? Virem? Talvez, lá de baixo, vamos dizer, elas devem se sentir um pouco mais seguras de vir. Agora, se elas estão aceitando mais ou aceitando menos a população pobre, eu acho que está a mesma coisa. Mas é tudo uma questão de educação, por quê? Tem que mudar a visão que as pessoas têm. É imenso, porque, principalmente, eu acho que, quando eu boto valor, tudo tem que vir da base, da educação, né? Se você não tem pessoas que estudam, que se instruem, né? Procura saber das questões que estão acontecendo, não adianta, gente, vai ter sempre essa estimulação. Então, é isso que o filho busca fazer. O filho busca mostrar para as pessoas que, na verdade, o Estado, o município, sempre falam para nós, né? Então, quando eles vêm aqui em cima, não estamos fazendo favor, né? Aí, a gente peraniza, que o PP entrou, nós estamos fazendo outras coisas, nós estamos fazendo mais ou menos a sua opinião. Porque sai do nosso bolso o nosso imposto. E, na verdade, a gente, o filho, a gente está fazendo o trabalho, não deveria ser remunerado, a gente não ganha nada. E, pelo contrário, isso é a minha dor de cabeça, né? Mas, como nós somos moradores, a gente tem uma ideologia, a gente continua com o trabalho. Mas, na verdade, quem deveria fazer esse trabalho é o governo, e, pronto, gente, os políticos gastam dinheiro, não tá ligado, né? Bando de dinheiro, não fazem nada. E só entra com o seu, eu não vou nem falar o nome, porque é político, e só entra aqui para fazer campanha eleitoral. Depois da eleição, o que pode acontecer? Vai continuar com a mesma coisa. Só que o filho, ele continua. Tanto que o filho já existe há mais de 16 anos. Tá? É uma reunião que acontece sem o apoio do governo, o Estado, o município. Antes, até sem o apoio da própria associação, não é grande. Eu fui em paralelo, como funcionava aqui. Pinha, eu confia, assim, a gente perna pensava, às vezes fechava as reuniões. A gente não falou, o poder em paralelo. Por exemplo, eu não faço parte do poder em paralelo, faço parte do filho, então, eu não posso falar de algo que eu desconheço, porque eu nunca fiz parte. Então, o poder paralelo existiu como existe hoje a UPP. E o filho, ele continua o mesmo objetivo, que é lutar em prol da comunidade. E o que a UPP fazia, agora, ele continua fazendo da mesma forma, com a mesma força. Agora, com o apoio da associação de moradores. Porque antes não havia o apoio da associação de moradores. Agora, com a UPP, o filho faz o mesmo papel. E enfrenta os mesmos problemas que enfrentavam antes. O que eu perguntei para se informar? O que é o que é a diferença? A sua perspectiva, como a mãe, assim, é, vamos no sal, vamos lá, vamos lá e vamos nos anos, assim, vamos lá, 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 e a sua expectativa, vamos lá para o futuro. Na verdade, assim, como mãe, eles falam uma coisa, né? A gente pensa como mãe, como ter nossos filhos, área de lazer que o Vidigal, né? A única área de lazer que o Vidigal tinha, quando entrou a UPP, foi formada, foi transformada numa Vila Olímpica, que não é. Então, o que é esse objetivo que eu posso ter? O Estado querendo fechar uma escola de segundo grau. É outra questão. Então, aqui, os moradores da propriedade do Vidigal não vão ter mais acesso aqui no Vidigal a uma escola de segundo grau. Está aqui um professor da escola de segundo grau, participa da comissão de educação, né? E é uma das lutas que a gente vai começar a ter neste, agora, nessa comissão de educação, é esse fechamento das escolas de segundo grau. Os alunos, para continuarem a estudar aqui no Vidigal, vão ter que sair do Vidigal. Isso é uma problemática. É outra questão como mãe, né? Eu tenho três filhos, né? Que estudaram, tiveram que depender de creche de escola. Mas, de chocativa. Então, assim, qual é a perspectiva que eu tenho? Tem uma. E a gente aqui tem duas creches comunitárias, mas não conseguem abarcar as crianças que a gente tem aqui dentro. Então, sim, sinceramente, não tem perspectiva. Por que a gente não consegue abarcar? Por quê? O censo populacional aqui, eles não conseguem abarcar a realidade. Então, para o Estado 79 mil, o número de creches está o suficiente. Mas, para a gente que sabe que não tem só 9 mil, tem muito mais do que nisso. Então, existem muitas pessoas que, para poder compensar essa falta de creches, são, cuidam de crianças, mas cuidam de crianças, às vezes, num aluno instrumentado, com uma qualidade. Elas fazem o possível. E as mães, pelo menos, graças a Deus, ou seja assim, existem essas pessoas que cuidam, porque elas possam trabalhar. Mas isso que dá suficiente. Aí, com a história da UPP, o que eu ouvi nas reuniões, né, que eu ouvi muito, que tem o cenário, que tem o cérebro, que tem o cantor, que tem mostrando coisas, que na verdade, né, não que não é possível, precisa, mas a gente tem que ter uma base, né? E a base aí tem o quê? Educação, crédito, saúde, é o problema, né, o projeto de assistência. É assim, quando a maioria do público tem seis anos, tem que ter relacionado a todos os nossos, com a sua experiência pessoal. Se eles vêm na faculdade, aí, para agonizar o melhoramento, não é possível. A qualidade mesmo, assim, tipo, saúde, não é fácil, vai melhorando, ou fica em quatro, até seis anos? Vai estar melhorando, assim. Assim, você começou com viva até ser pensado. Tá, não é possível. O vivo tem que ser sensado, não é mesmo? Acho que eu faço parte do que é assim. É. Mas mora aqui, em que se o fã, há 23 anos, é. Então, assim, desde o começo, desde o começo, eu já aprendi o começo, o começo. Você, desde a segunda, eu diria, você não precisa morar aqui, assim, você vê uma função positiva, negativa, ou vê um destacamento, assim, a qualidade é igual, que é antes, na melhor, assim, tem mais cora, sem que vai dar uma coisa, assim, né? Eu posso, preparando, na questão da educação, que agora, dos meus filhos, né? Eu digo, hoje a minha filha, tem uma filha, minha neta, de 4 anos, fala, se ele tem problema com a gente com ela. Então, só a partir disso aí, você pode fazer o que vai com ela. Eu tenho 37 anos, minha neta tem 4 anos. Eu tive medo com ela, com 20 minutos, Cresce, eu tive que deixar de trabalhar, porque eu não tinha de deixar, ela ficou sem trabalhar, porque eu não tinha de deixar, hoje ela paga, precisa de um bolso dela, para pagar, a curadora, uma creche, que ele paga, mais do lado, então assim, aí o texto, eu vou descansar, né? Há 20 anos, melhorou, melhorou, qual a perspectiva que a gente tem? Então assim, com relação ao FIV, eu tenho a perspectiva assim, com relação ao FIV, que é um grupo de pessoas, e de instituições que pensam, em melhorar a comunidade, claro que vai ser uma coisa, uma nova paz, uma nova paz, mas pelo menos, nós temos uma de fora, nós conseguimos fazer uma diferença, aqui, com a Associação de Fora de Deus, e fazer, porque eu tenho que, eu tenho que ter uma escola, com o Mundial, essas três chaves, se forner com a Associação, e não teve, essa é a segunda ereção, de uma vida digital, ter vontade, de uma nova namorada, então para mim, eu tenho que estar falhando, o meu refeito, agora, por questão de educação, essa é uma grande dúvida, até porque, como a Rosa falou, a gente depende, mostrar, e não tem de alguma coisa, não só tem, lá no meu morador, né, só tem lá no meu morador, e o posto, como esse aqui está ótimo, ter uma escola, de uma grande comandante, como a galera, e o Jamalão, está ótimo, e uma creche, duas creches, com um para, e eu só vá com o meu morador, é ótimo, mas não tem a força, é assim, até com as oportunidades, de emprego, de comunidades sociais, vocês acham que existe, prejuízo, ainda, com as pessoas da comunidade, e que o governo, e o Estado, está fazendo, assim, ao cais, de oportunidades, que há, que já é difícil, para a pessoa conseguir, de emprego, do que agora, ou é só o acidente, ou há, para você, você tem emprego, e o mal é difícil, para a sua filha, ou você tem uma idade, mas muito mais, com a sua educação, se o governo, se eles não se preocupam, com a educação, essa questão, de acessibilidade, a campanha, quanto as escolas, de gratuidade, e, assim, o governo tem, tem essa, essa demanda, né, de oferecer, agora, existem duas vezes, em relação a esse oferecimento, primeiro, que eles não são divulgados, como deveriam ser divulgados, por exemplo, o Senai Cetique, existe uma escola, uma escola de indústria,